E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal Hsv Extremos com as dicas da rodada 24, galera. Na última rodada fizemos 92 pontos e fizemos duas alterações em cima da hora. Mas, galera, primeira vez que eu estou aparecendo aqui no vídeo e venho fazer um pedido para vocês. Eu estou montando um estúdio aqui, tá bem amador, porém eu estou comprando já as coisas do estúdio. Quero montar um estúdio bem top para começar a aparecer nos vídeos. Então, fiz uma vaquinha aí, tá aí na descrição. Olha aí, clica no link da vaquinha. Qualquer valor que você puder ajudar já contribui demais. R$1, R$2, R$5, não importa o valor em si, galera, e sim a ajuda que você está me dando. Estou montando um estúdio, creio que vai ficar muito top, já comprei algumas coisas. Estou precisando só de uma pequena ajuda para terminar de montar o estúdio e fazer os vídeos com a melhor qualidade para vocês. E também tem aí minhas contas bancárias e também o Pix para vocês que querem me ajudar aí com qualquer valor. Querem me ajudar com qualquer valor, qualquer quantia. Vou deixar aí chave Pix, que todo mundo está utilizando o Pix agora. Também tem aí minhas contas bancárias. E também o link da vaquinha que você pode pagar via boleto e cartão de crédito. Então, muito obrigado e bora lá para o vídeo. Estamos aqui no site do Cartola FC, na Liga Nacional, galera, no qual eu vou mostrar minha pontuação geral. Minha pontuação na rodada anterior foi 92 pontos. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz duas mudanças em cima da hora que acabaram me ferrando. Que foram, tirei o Everton, coloquei o Luan Poli. O Luan Poli fez menos 8.9 e o Everton 8 pontos. Só aí perdi 17 pontos. E também acabei tirando o Reinaldo e colocando o Marcos Rocha, que nem jogou. Mas mesmo assim, não vamos se lamentar, vamos rumo aí sempre à mitagem e, como eu sempre digo, almejar o Top 100 na Liga Nacional. Na Liga Nacional tem mais 7 milhões de times e estamos aqui na posição 3.157, galera, com a pontuação total de 1.644 pontos. Uma pontuação muito boa e, claro, vamos sempre almejar o Top 100, que é o meu objetivo. O meu objetivo esse ano é chegar entre os 100 melhores cartoleiros do Brasil. Mas vamos deixar de enrolação, já vamos escalar o nosso time aqui para vocês. A rodada está muito boa de escalar, galera. Eu vou na formação 3-4-3, mas no final do vídeo eu também vou mostrar um time aqui de 4-3-3, que fica bem top. Porém, nessa rodada eu vou sem laterais momentaneamente. Temos 157 cartoletas. Vamos começar a escalar o nosso time pelos atacantes. No ataque eu vou começar escalando o Marinho da equipe do Santos. O Santos enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras muito bem no campeonato, porém o Marinho é mito. Tem que estar no seu time, independentemente do confronto que terá. O Palmeiras vem bem no campeonato, porém o Marinho é o melhor jogador do cartola. Melhor média, média incrível de 10.44. E na última rodada fez incrível 18.20, estava no meu time como capitão. Então, vou escalar ele mesmo enfrentando o time que eu torço, que é o Palmeiras. Ótimas opções aqui também, como o Keno. O Keno enfrenta um confronto teoricamente mais fácil. O Internacional vem muito mal nas últimas rodadas. E o Atlético Mineiro jogando em casa sempre forte. O Keno, principal jogador do time. Também temos uma ótima opção aqui, que é o PP. Iremos com o PP. Tacante daqui do Grêmio que enfrenta o Vasco. Vasco muito mal no campeonato. Vem de uma goleada aí em casa. Sofreu uma goleada em casa. E o PP já marcou 7 gols em 17 partidas. Média muito boa, bem regular. Média incrível de 7.20. Qual a opção aqui é o Claudinho? Terá um confronto interessante, que acredito que sairá bastante gols, que é contra o Coritiba. Também temos aí uma ótima opção, o Rony, do Palmeiras, que vem atuando super bem. Melhorou muito o seu desempenho. Mas o nosso último atacante será o Luciano, da equipe do São Paulo. São Paulo vem vivendo boa fase. Enfrenta o Sport. O Sport não vem tão bem assim no campeonato. Quase na degola aí. Quase na zona de rebaixamento. E o Luciano aí vem de 3 mitadas seguidas. Por isso que é uma ótima opção, até mesmo como capitão. Outra ótima opção também aqui é o Robson, da equipe do Coritiba. E também tem uma opção muito boa, galera. Pensei em dobrar o ataque do São Paulo, que é o Brenner. Porém, essa rodada eu não vou com o Brenner. Eu vou apenas com o Luciano. Mas o Brenner é sim uma ótima opção para a rodada. Agora, bora aqui para o meio campo. No meio campo também tem ótimas opções. Não é à toa que eu vou com o quarteto. Vou com quatro meios campistas. Começando com a Rascaeta. Que em frente bota fogo. Botafogo também muito mal no campeonato. O Rascaeta aí está com uma média muito bacana de 6.78. Jogou poucos jogos, galera. Mas o cara é mito. Sabemos do potencial dele para a cartola. Por isso que vamos confiar nele mesmo assim. Assim, também tem uma ótima opção aqui, que é o Thiago Galhardo. Mas não vou com ele. Era mito. Porém, após o Cudete sair entre o Abel Braga, o Thiago Galhardo. Acabou o desempenho dele muito baixo. Baixou demais. Por isso, não irei com ele. Iremos aqui com o Vina, que vem vivendo uma fase iluminada. Na minha opinião, um dos melhores meios campistas do campeonato. Na última rodada, mitou. O nosso time fez 13.80. E está com a média muito bacana de 6.78. Enfrenta um clássico nordestino. E o Bahia, como eu sempre falo, é um time que toma muitos gols. Por isso que o Vina aí, comandando a bola parada do Ceará. E também, sempre bem participativo. Grande chance de mitar. Temos aqui com o Jean-Pierre, da equipe do Grêmio, que enfrenta o Vasco. O Grêmio favorito, na minha opinião. E o Jean-Pierre vem jogando super bem, galera. Está cobrando pênaltis, faltas. E está sendo o principal jogador ali de meio campo, nas últimas partidas do Grêmio. Por isso que iremos confiar nele. É uma ótima opção no meio campo. Excelente opção é o Rafael Veiga, da equipe do Palmeiras. Porém, não vou com ele. E o nosso último meio campista será o Giovanni Augusto, da equipe do Coritiba, que enfrenta o Bragantino. Giovanni Augusto, principal jogador do Coritiba na temporada, no Campeonato Brasileiro. Média muito boa e vem sempre mantendo a regularidade. Como podemos notar, ele sempre costuma fazer seus 5, 6, 7 pontos. Então, é uma ótima opção no meio campo e tem que estar no seu time. Agora, bora aqui para o trio de zaga. Não iremos com laterais essa rodada, mas está muito boa também as opções com os laterais. Porém, optamos pela formação 3, 4, 3. Vamos com o Pedro Jeromel, da equipe do Grêmio. Como eu falei, o Grêmio bem favorito em frente ao Vasco. E o Pedro Jeromito aí costuma desarmar bastante bolas. iremos dobrar também com o David Braz, da equipe do Grêmio. Vou dobrar a zaga do Grêmio. E tem uma ótima opção também aqui, que é o Bruno Alves, da equipe do São Paulo. Porém, não vamos com ele. Iremos com o Lucas, claro, da equipe do Fluminense, que enfrenta o Atlético Paranaense. O Fluminense, nas últimas partidas, não vem também assim. Mas o sistema defensivo vem tomando poucos gols. Por isso que é uma ótima opção o Lucas, claro. E para o goleiro, galera, eu sou um terror no gol. Nunca acerto o goleiro, mas irei aqui com o Volpi, pela regularidade, pelas chances de SG. E para o técnico, galera, iremos com o técnico aqui. Considero o principal favorito da rodada. E que vem jogando super bem o time dele, que é o Fernando Diniz, da equipe do São Paulo, que enfrenta o esporte. E é hora de escolhermos o capitão. Iremos com o Luciano como capitão. Vamos confirmar a nossa escalação. E falar aqui um pouco sobre ela, mostrar aqui como está nosso time. E também vou sugerir uma formação 4-3-3, como vocês tanto me pedem. Nosso time vai assim, custando aqui 151 cartoletas. Com o Volpi no gol, o Zab com o David Braz, o Jeromel e o Lucas Claro. No meio campo, o Vina, o Jean-Pierre, Giovanni Augusto e o Arrascaeta. No ataque, iremos com o Marinho, também com o Luciano e o Pepe. E o técnico aí, o Fernando Diniz. Se vocês querem ir na formação com os laterais, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou tirar o David Braz, vou tirar também aqui o Jean-Pierre e vou mudar a formação para 4-3-3. Mas só lembrando que o meu time é esse que eu falei anteriormente. E vamos colocar aqui os laterais que a gente vai optar, que é o Guilherme Arana. Na lateral tem o Matias Vinha, que é bem barato. E o Orejuela. Eu iria com o Orejuela nessa rodada. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um forte abraço. Partiu, falou e furro!